E você tá fazendo um monte de coisa, obviamente, que você sai do BBB e você não para de trabalhar nunca mais, graças a Deus, e começa a emendar coisas. Tem alguma coisa ainda dentro desse coração, dentro dessa cabeça que você fala, isso eu preciso realizar. O que falta? Eu preciso terminar meu PhD, que eu acho que é o primordial, e após eu quero ainda ser presidente do Brasil. Mas eu tenho um motivo muito claro, né? Eu acho que... O que acontece? O nosso país, infelizmente, são muitas caixas, sabe? Você não pode dançar um funk e ser um acadêmico. Eu danço um funk e sou um acadêmico. Você não pode ser gay e ser religioso. Eu sou gay e sou religioso. Isso aí. Então, existem tantas caixas. Exato. São tantas caixas, que eu acho que chegou o momento da gente começar a analisar que seres humanos, eles podem ser diversos, realmente. E eu acho que eu sou a cara do Brasil. Quando eu me escrevi, eu falei isso. Eu falei, eu sou a cara do Brasil. Porque o Brasil, todo mundo aqui, nós somos uma mistura de tudo. Não existe um ser humano que ele é único em determinada caixa. E eu acho que está na hora da gente conseguir, primeiramente, valorizar a educação, como pré-requisito para liderar o nosso país, em qualquer setor, certo? Porque eu acredito que, primeiramente, você tem que ter preparado academicamente, ter um nível mínimo de intelecto para conseguir lidar, porque a gente está falando sobre a visão que os outros países têm do nosso país, dos nossos líderes. E o preparo acadêmico, ele traz essa diferenciação. Então, primeiro é isso. O segundo, é que a gente precisa de um líder que consiga ter a empatia com o povo, porque a economia não é fácil. A gente sabe que as decisões econômicas são difíceis. Só que se a pessoa que está tomando essa decisão ela não viveu a realidade que eu, Gil, do Vigô, vivi, por quê? Talvez você seja um número, mas eu sei o que é ser só um número lá atrás, no janga, passando fome e necessidade, morando na rua, porque a gente brinca, né? Que mãe era que nem cigana, mas era porque a gente não tinha moradia. Eu comprei minha casa recentemente e eu chorei. Por quê? Porque o sonho de todo pobre é ter uma casa. E eu lembro até hoje, né, um dia que o dono da casa miserável, que ele se dizia crente, minha mãe estava sem emprego, com três filhos, acho que eu tinha uns sete, oito anos, mas eu lembro até hoje, minha avó não permitiu que nós fôssemos para a casa dela, porque ela queria que minha mãe voltasse com meu pai, meu pai era agressivo, e eu não ia permitir que minha mãe fosse apanhar do meu pai para ter uma moradia, né? Então eu falei, não, se a gente for para ficar na rua, vamos ficar todos. E minha mãe não tinha uma casa para morar e fomos para a rua. Todos nós, eu, minhas irmãs e minha mãe. Alguns tempos depois, foi quando surgiu o Bolsa Família, e quando foi o programa, minha família foi uma das primeiras famílias beneficiadas, e a gente conseguiu pegar esse dinheiro, arrumar uma casa e pagar e ter um teto. Então só quem morou na rua, ah, mas foi hoje, uma semana, gente, o dia na rua dói muito. E eu me perguntava, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando isso? E eu olhava para a minha mãe, e eu via que ela estava devastada, porque para uma mãe, ela não está nem aí se ela não vai comer, mas ela está preocupada com seus filhos. E eu via no olho da minha mãe o sofrimento que ela estava. E eu falava assim, caramba, eu sei o que é isso. E eu vou conseguir tomar as decisões pensando nisso. Porque não é só um número, são pessoas, sabe? Então eu acho que esse combo precisa chegar lá. Porque eu sempre brinco que o líder, ele dita o tom. É que nem o regente, sabe? Obrigado. Se o regente, ele erra o tom, os músicos não vão conseguir seguir. Então se a gente tem um líder que dá o tom, e o tom que a gente precisa, eu acho que tudo começa a fluir melhor, sabe? E vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.